1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Gente Carioca vale ouro E eu assisto Gente Carioca E nós somos Gente Carioca Gente Carioca sempre Fernando Reis, Kiko, prazer O Senda Moraes invadindo hoje, Pedro Bial O Senda Moraes é sempre a mesma, Gente Carioca O Gente Carioca Gente Carioca, hein Por isso que eu espero que você que tá em casa venha assistir o nosso espectáculo e se emocionar Carioca, Rio de Janeiro, e Gente Carioca está no ar Essa é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernanda Adorando ver você aí, nas paradas Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário O que faz rir muito Gente Carioca sempre Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Carioca é isso, você está aqui Gente Carioca esteve aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Gente Carioca já entrando no ar Cheio de novidades Tudo inédito, inédito mesmo Já começando Nós que temos alguns problemas até mentais Por que que não? Ansiedade, pressa Falar de problemas dos antepassados Pai, mãe, por que que não? A doutora Cris Cibranco esteve no programa E com muita propriedade Nos dê uma entrevista que você tem que assistir Percebe o brilho E Cida Moraes hoje invade aqui Um lugar delicioso chamado Lugano Lugano é um lugar onde você degusta de chocolate Degusta de um fondue de chocolate com banana e morango Ai gente, só de falar eu fico arrepiada Bom, a gente está aqui hoje para falar também Com a nossa psicóloga Também que trabalha com hipnose Que é maravilhosa Chamada Cris Bianco Maravilhosa Tudo bem Cris? Tudo bem Cida? Eu estou muito feliz de estar aqui No Gente Carioca hoje Aqui na Lugano Essa casa maravilhosa de chocolate Eu adoro a Lugano É, a gente fica louca aqui É uma delícia Libera endorfina, serotonina É super bom, inclusive para o cérebro E estou muito feliz de estar aqui hoje Obrigada pelo convite Ai, seja bem-vinda E hoje o assunto que a gente vai falar É um assunto que você que está em casa Vai ficar alerta Porque a gente vai falar sobre aqueles adolescentes Que já nasceram com a cara na telinha Na informática Isso aí A dependência tecnológica, né? Exatamente Afeta tanto os nossos jovens E já começa na infância Ah, na infância? Quer dizer que um garotinho de dois anos já está mexendo naquela telinha? Isso, meu amor E quanto mais cedo começa Pior é até para o desenvolvimento cerebral Então, na verdade, assim Hoje a gente sabe já com estudos da neurociência Que quanto uma criança de um ano Até os três Ela não pode ser exposta, né? A tecnologia por mais de uma hora Isso é muito sério Jura? Sim Porque traz vários problemas No desenvolvimento cognitivo daquela criança Meu Deus Mas aí você anda num restaurante E você vê o bebezinho mexendo no celular Ver a mãe chorou e viu o celular Sim, esse é o problema, né? Então a gente hoje faz um alerta até aqui Aproveitando gente carioca Para os pais e para as mães Eu sei que dá muito trabalho, né? Sim E mãe, eu também sou mãe Mas a gente precisa evitar esse exagero de tela Para uma criança Porque de um a três anos O máximo que uma criança pode ter É uma hora por dia Porque senão atrasa o desenvolvimento cognitivo da criança Cognitivo, claro E hoje a gente vê esse monte de criança com TDA, TDAH Até autismo leve E é muito consequência disso Vamos explicar o que é TDA O que é um TDA? Isso O TDA e o TDA É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Nós temos pacientes que tem só o TDA Que é transtorno de déficit de atenção Que tem dificuldade de foco, de memória, né? De concentração Então a gente começa a perceber isso lá pelos seis, sete anos A criança na escola E tem o TDAH Que acrescentado a isso tem um H da hiperatividade Aquelas crianças hiperativas, né? Que não param Aquelas crianças que não param Isso E isso dá um problema muito sério na infância, né? Porque na escola a criança tem dificuldade de aprender A criança tem dificuldade às vezes até de interagir Porque é muito agitada Entendi E é complicado lidar Então tem tratamento hoje pra essa criança E esse excesso de tela desde a infância Pode piorar a situação Entendeu? E como é que você identifica, por exemplo, um adolescente Que tá sem tomar banho Passa o dia inteiro olhando aquela telinha o tempo todo Sim Como é que você trata isso? Qual é o primeiro movimento pra tratar esse adolescente? O que que acontece, né? Esse também é um outro alerta aos pais Observem seus filhos, né? Esse adolescente que vive trancado dentro do quarto Não é bom Ele tá perdendo vida Ele tá perdendo tempo Ele tá deixando de ir pro sol, pra praia De interagir com os amigos Então assim, não é que não vá Que vá proibir o videogame Não é isso Mas uma criança que fica Um adolescente, né? Com mais de 12, 13 anos Que fica mais de 6 horas no videogame Não é normal Tem que começar realmente a ser feito um tratamento Então a primeira coisa que a gente indica pra esse paciente é terapia Terapia, né? Isso Pra que realmente ele entenda que não é só aquela vida ali dentro do quarto no videogame Tem uma vida fora, né? Que na verdade aquela vida é uma vida de ilusão Entendeu? É, mas de repente a criança se projeta naqueles bonequinhos do avatar E acha que ele pode tudo, né? Sim, mas ali é uma vida de mentira, né? Então deixar isso bem claro Não é que vai proibir Não é isso Mas é que a gente tem que mostrar pro adolescente Que ali é uma vida Que não é a vida dele Como se fosse pra ele se distrair Pra ele brincar Pra ele ter um prazer ali Mas não pra ele viver daquela forma A vida dele é aqui fora É na praia É na escola É namorando É interagindo normalmente Bem, agora Esse é um alerta que a gente faz pra vocês E aquelas pessoas que buscam sucesso de uma maneira absurda Que acabam enlouquecendo, né? Elas focam numa pessoa e ficam buscando sucesso E elas não tem talento Elas não tem oportunidade Porque elas não tem talento Elas não tem nada a ver com sucesso E acabam ficando Como é que se diz? Uma coisa meio psicótica Transtornos de ansiedade, né? E também tem pessoas que se tornam psicóticas Você tem razão É isso Isso aí Como é que a gente identifica esse tipo de comportamento? Sim Porque o que que acontece, Cida? O sucesso, né? Ele é consequência de um trabalho Né? Sim Se ele não é consequência de um trabalho Ele não tá sendo saudavelmente construído Certo Inclusive mentalmente Aquelas pessoas que não são, né? Que não tem talento, né? Que não tem Que não trabalham pra isso E querem ser famosos Por quê? Porque se identificam com alguém Como você falou E se torna até uma psicose, né? Porque se identifica, por exemplo, com você E acha Eu quero ser igual a Cida A Cida é bonita A Cida aparece na televisão É inteligente Eu quero ser como ela Só que não tem um trabalho pra isso E muito menos tem um dom Uma vocação, né? Então se torna o que? Uma doença Que a pessoa persegue uma coisa Que na verdade não tem um fundamento E pode se transformar numa psicose Ou no mínimo um transtorno de ansiedade Que tem que ser tratado também Tem que ser tratado, né? Sim, às vezes até com remédio Com remédio Como também o adolescente lá Você começa numa terapia Se você vê que o adolescente Tá muito ansioso Que não consegue ficar longe Do videogame A gente tem que encaminhar Pra um psiquiatra É complicado E pra finalizar É O estresse O que que tá acontecendo Com as pessoas Meu Deus O estresse É Vamos citar o caso Daquela moça lá Em São Conrado Não precisa dizer o nome O que que acontece Que de repente Ela sai batendo em todo mundo É motoboy Dá correada O que que é isso, gente? É Na verdade Hoje, né Cida As pessoas estão muito estressadas Por quê, né? O mundo tá muito difícil, realmente A gente é o tempo todo cobrado Né? Julgado É É uma O dia a dia é muito corrido É muito estresse Mas o que que acontece? Isso tá levando as pessoas A terem um acúmulo de cortisol Que é o hormônio do mal estar Acúmulo de cortisol, gente Sim, que já tem até exames hoje Que identificam, né? E o cortisol O que que ele faz com o nosso Com a nossa mente Com o nosso corpo? Ele dá um banho na gente De adrenalina De estresse Ai, meu Deus Então faz as pessoas terem Atitudes como essa Pessoa Louca, né? Louca, exatamente E até doenças, né? Hoje a gente tem muitas pessoas Com transtorno bipolar É É uma doença Que tem que ser tratada, né? E assim Essa doença Não é que ela surja com isso Mas piora Piora com esse momento Que a gente tá vivendo Com esse excesso de estresse, né? Então hoje as pessoas Têm que se voltar mais pra quê? Pra terem mais tranquilidade Então fazer meditação Procurar um momento Yoga Yoga Sim, yoga Você lembrou muito bem A meditação A hipnose ajuda muito Por quê? Você entra numa onda cerebral alfa Que é uma onda de tranquilidade De paz Onde você Deixa de liberar cortisol E começa a liberar serotonina E endorfina Que é o que você libera Quando come um chocolate, por exemplo Ai, adoro Sim Isso que eu sou calma Sim, isso aí, meu amor, né? Porque assim A pessoa pode ser agitada Ela não pode ser nervosa É diferente É, eu sou agitada Graças a Deus Nervosa não Mas eu sou agitada Faço 888 coisas ao mesmo tempo Você também faz, não faz? Eu também sou agitada, sim Ai, mas as pessoas confundem Agitação com nervosismo Sim, com estresse, né? Você pode ser uma pessoa agitada Mas não ter tanto estresse Porque você cultiva hábitos Que também te tragam paz Exatamente Com certeza Com certeza A gente tem que ter uma dica Que eu dou para as pessoas, né, meu amor? Porque hoje 90% das pessoas Tem transtornos de ansiedade Chegam no pronto-socorro Com o coração palpitando Com falta de ar Com a vista turva E isso é o início para um pânico Então as pessoas têm que começar A prestar atenção nisso Excesso de trabalho Falta de sono Alimentação inadequada Falta de exercício físico Leva ao adoecimento E ao excesso de estresse Então as pessoas precisam olhar Para a vida delas E terem mais qualidade de vida É verdade É verdade Eu sei que hoje a gente precisa ganhar dinheiro Mas nem tudo é isso Nem tudo também é dinheiro Sim É saudável ser feliz, né? Isso aí, meu amor, né? Fazer um exercício Ter uma alimentação regrada Dormir É muito importante A gente sabe hoje Que a falta do sono Aumenta o estresse E o cortisol Isso é verdade E ainda causa Alzheimer no futuro Então a pessoa tem que dormir É verdade Sim No mínimo 7 horas de sono saudável por noite 7 horas de sono Faz você Não é que vai tirar o estresse Mas vai acalmar teu estresse Sim, vai diminuir Vai diminuir Exatamente Porque a noite E é importante o horário do sono também É quando a gente libera o hormônio do sono Né? Que é o hormônio que nos faz o quê? Ter tranquilidade e paz A calma, né? Isso Então principalmente o horário de 11 Às 7 da manhã É onde nós temos a liberação do hormônio do sono Né? A melatonina Que as pessoas até tomam hoje Né? Então esse hormônio é liberado nesse horário Bem, agora Queria aproveitar para desejar um feliz dia das mães para você Muito obrigada Para você também Para sua mãe, né? Para sua mãe também E te dizer que é um prazer ter você conosco E muito obrigada De nada O prazer é meu Eu agradeço mais uma vez a você A toda essa equipe A Daniel O Fernando Resch Por me convidar mais uma vez Um Gente Carioca E deixando aqui esse alerta Prestem atenção nas suas crianças E nos seus adolescentes Eles precisam de apoio De carinho De segurança Tá bom? Não deixe o seu filho preso dentro do quarto E nem a sua criança Na frente de um computador o tempo todo Muito obrigada Cris E Gente Carioca continua com muito mais Aqui na Lugano Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Estamos também no YouTube Vocês podem escanear QF Coach Aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa Sempre Nesses dois sinais QF Coach E lembrando que estamos em todas as redes sociais Você não viu a gente na hora? Sexta para sábado, meia-noite, TVC, Rio de Janeiro Nos encontra sempre em qualquer rede, gente Porque a gente saiu, foi a uma festa Não pôde vir Chegou pela metade Quer ver aquela matéria, né? Por que que não? Então, voltando ao nosso programa No clima de festa E que festa Na Orla Marítima Num espaço, num quiosche delicioso O aniversário de um ano As atividades do Didier Eventos Nossa querida Dirlane À frente de tudo Do lado Uma grande hostess Recebendo a gente da melhor maneira possível Muito trabalho dela desse ano Muita festa Muito evento Muito aniversário E uma amiga do peito Amiga do coração Fernando Resch Que é com você Esse é meu bem De Filho Isabel E Terói Madureira Gente, hoje Um ano De Didier Eventos Vamos conhecer a festa? Vambora! Bem-vindo a um evento Da Didier Aqui você está Entre os amigos Um ano Só de sucesso Um ano de festa Um ano Que você Não veio Virar sempre E a mentora De tudo isso Nossa querida Dirlane Que está A 500 por hora Ou 1000 por hora? 1000 por hora Dois mil O que você faz Esse ano todo O que te mais chamou a atenção? O evento que mais te glorificou? Foram todos Todos foram especiais Todos Teve seu momento Foram momentos ímpares O que mais me marca É a alegria A alegria De todos nós A vontade de viver De querer aproveitar E fazer tudo bonito Eu acho que é tudo isso É um conjunto Você veio de Minas Com essa visualização Já Vou fazer uma casa de festa Você já veio preparada? Não, para o Rio não Eu trabalhava com eventos lá Já fiz muitos eventos lá Mas nunca imaginei Que aqui no Rio Eu trabalharia com isso Foi assim É surpreendente Eu estou amando Tudo isso Aliás Eu amo tudo isso E nesse ano O que você fez? Para quem não sabe Quem perdeu Essas noites de glória O que você mais pontificou? Foram tantos Nós tivemos aniversários Tivemos uma festa de casamento Tivemos melhores do ano Da Paula Goddard Tivemos aniversários Tivemos o Resc Programa do Resc Fernando Resc Convido Foi patrocinado pela Didier Foram muitos eventos Teve a dose dupla Foram vários E a festa de São João? Ah, foi excelente Tivemos a festa junina As quadrilhas Que esse ano faremos também Um lugar especial Nós estamos aí vindo Com surpresa Várias surpresas Mas esse é importante Nós faremos num barco Num barco? Caminhando? É, no maior barco Do Rio de Janeiro Se preparem Que vai ser Eventos assim Maravilhosos Momentos Surpreendentes Agora o momento Você falou assim Vou desistir Não É muito trabalho Teve esse pensamento Não? Tive 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 Porque Às vezes a gente Imagina Faz com tanto amor Com tanto carinho E de repente Dá aquelas Acho que todo mundo tem Todo Todo momento Você tem às vezes Até medo às vezes De ir Mas a gente faz Com muito amor Então esse momento passa Telefone para contato É 98814 8417 Didier Eventos Sempre Sempre Didier Eventos Sempre Um beijinho Meu querido Pois é Essa mulher É um touro Essa mulher É uma força Essa mulher Faz eventos Da melhor qualidade Se você não foi O ano passado Daqui pra frente Vai ser diferente Com certeza Melhores Melhores dias Virão Vamos juntos Didier Eventos Olha Olha que eu encontro Aqui no quiosque Que maravilha Ai que loucura Ai que loucura Quantos anos em cena Opa Que loucura Já tem mais de 25 anos No cenário musical Eu estou no que loucura Já há 18 anos E essa formação aqui Juntamente com meus irmãos Já tem 2 anos Nome de cada um Idade e sexo Opa Eu Júnior Swing 43 anos Vou fazer agora Dia 11 de maio Wagner 42 anos É isso Eu fiz em abril Fiz em abril Fiz em abril agora Passou agora Passou agora Foi pertinho Marquinho Silva 44 anos De puro sul Vivência Bruno 38 anos 38 Vindo Bruno Bom Vocês tem muitos shows Marcados diariamente Sempre Semanalmente Sim sim Graças a Deus Depois dos nossos lançamentos Dos clipes né Coisas boas Vem acontecendo Nas nossas vidas Graças a Deus Como é que foi a ideia De Ai que loucura Eu me dou muito bem com ela Que ela mandou um boi Para Narcisa Tamborideg Beijão Narcisa Foi uma união Como é que foi Essa combinação Cara Isso é um bordão Da Narcisa né Calhou que Juntou o nome do grupo Com esse bordão Que é super animado né Aí é isso aí Tá Muito divertido Alô Narcisa Beijo Vocês tem feito Muitas viagens Sim Fora do Rio Sim sim Recife Espírito Santo A gente tá indo Devagarzinho né Estão milionários Não A gente tá galgando Pra Pra ficar bem né Pra Milionário não Mas dá pra pagar As continhas Já tem avião não Não Ainda não Onde a gente chega lá Quem sabe Quem sabe de tudo É o papai do céu né Telefone para contato Para show Contato com Que loucura Diretamente na página Do Instagram Arroba Que loucura oficial Só chegar lá Entrar em contato Que a gente vai até a sua cidade Na sua festa No seu evento Tudo com a gente Ai que loucura Vamos rodar festa Vamos Animado com a festa de hoje Mais do que animado né Reis Que é uma super festa Um ano da Didier Eventos Então é pra comemorar E gritar E brindar a vida Viva Didier Viva Didier Vamos que vamos É isso Você já sabe Procura lá Didier Vamos conhecer um pouquinho As amigas da Dirlane Quem é Dirlane pra você? Dirlane é uma amiga Maravilhosa É como se fosse a minha irmã Que eu admiro Acho ela uma guerreira Acho ela Batalhadora Eu quero muito sucesso Pra ela Nessa nova jornada É uma pessoa Que eu amo muito Dirlane pra mim É sucesso É vida É garra Ela não se deixa bater Ela é guerreira O nome dela chama-se Sucesso Dirlane pra mim Ela é sensacional É uma pessoa Carismática E muito querida Ela é um amor de pessoa Arruma esses eventos Pra gente sair E se divertir Não ficar em casa O que eu tenho a dizer Sobre Dirlane É uma amiga Faz parte Da nossa convivência Alegra nossas vidas Traz pra nós Tudo que é de bom Com relação a A eventos Então ela Nos alegra Nos faz felizes É uma grande pessoa E uma grande amiga É isso Só desejo sucesso E o melhor pra ela Dirlane é uma pessoa Sensacional 100% Toda vez que precisar Estarei à sua disposição Porque você É mais do que uma amiga Você é uma grande pessoa Uma grande mulher Pode contar comigo Que eu sou teu amigo Para o que der e vier Espaço maravilhoso Mais um evento Da Didier Top Aqui no Espaço A Ó Que é festa Que é evento Massa Divertido Animação Didier Eventos Que loucura Que loucura E Didier Eventos Didier Nós só temos a agradecer Esse ambiente maravilhoso Ambiente familiar Esperamos voltar mais vezes Beijão Bom, conversar com o diretor De televisão Teatro Meu amigo Gil É a primeira vez Você trabalha com a Dirlane Você está começando A trabalhar com ela Sim, é a primeira vez E é uma pessoa Assim, muito empreendedora Muito dinâmica No que ela faz Sabe, eu acho Ela é uma pessoa Sensacional Eu gosto Você conheceu ela Eu conheci através De você, inclusive Foi um grande prazer Ter conhecido ela Uma pessoa muito legal Muito especial mesmo Tem grandes projetos Tem a história De um barco Ela ameaçou Falar a história Do barco É o grande Must, né Exatamente Mas isso aí Tem que se manter Por enquanto Segredo Depois será divulgado Melhor Tem algum projeto De televisão? Não Talvez tenha Alguma coisa Assim No momento não Mas eu quero Já que você está Me entrevistando Aproveitar E falar do filme Que a gente fez Que é o Recomeçar Que a gente deve ir Para o cinema agora A partir de julho Com o Mário Gomes De Viena Araújo O primeiro filme dela A gente fez na pandemia Foi uma loucura Que a gente fez Mas já a gente fez Convido a todos Também Do Gente Carioca Vocês vão ter uma projeção Breve, né? Vamos A gente vai fazer Uma projeção especial Para empresários Entendeu? Que estão interessados Em ver o filme Até de repente Comprarem E vive o cinema nacional Viva o cinema nacional Voltando Voltando Com tudo E o teatro também, né? Pois é Daqui a pouco Ai que loucura Beijão Narcisa O Espaço A Tem uma responsável Ana Cristina Jornalista Produtora E batalhadora Segurar um quiosque Sempre É difícil Segurar um quiosque Não, não é Eu tenho uma pessoa Que segura o quiosque Muito mais do que eu Que é a Alice E ela leva super bem E a minha parte aqui É mais evento Eu trago vários eventos Para cá Paralelo a isso Eu tenho um barco De eventos Que é o maior Do Rio de Janeiro E tem capacidade Para 200 convidados A gente chama De mansão flutuante Quem quiser conhecer Joga lá no Instagram Que vai adorar O nosso espaço E aqui no Leme A gente tem esse cantinho Reservado Que a gente adora fazer Casamento Festa de 15 anos 40 anos Enfim, todo tipo de evento Que bom Você traz cantores também? Sim Esperaticamente Sim, a gente traz às vezes Banda Desfile de moda A gente faz de tudo um pouco Maravilha Eu também faço de tudo um pouco Tem que estar em 10, 3, 100 lugares Na área de produção A gente tem que fazer De tudo um pouco Próximo evento Você pode dizer pra gente? Já tem Tem algum cantor Já escalonado É, a gente está com um DJ aí Famoso Que é uma surpresa Que a gente está vindo aí Com ele E vamos ver A gente vai anunciar isso em breve Você tem segurança Tem um bom cardápio Você tem tudo de bom, né? Uma boa bebida também É, bons drinks A gente tem boa música E um cardápio Realmente a gente tem um chefe O Gildo Que é maravilhoso E eu convido todo mundo A passar aqui no Leme Pra conhecer o Espaço A Pra pessoa localizar Porque aqui tem uma concorrência grande É em frente a quê? Do lado de quê? Ele fica muito próximo Ao Hotel Hilton O antigo Meridian Antigo Meridian Exatamente Não tem que errar? Não tem É só vir Pode estacionar em frente? Pode Que maravilha Ótimo Que bom Sucesso sem empreendimento Tá bom? Obrigado Foi um prazer E viva o Espaço A Abençoar Já penso Oi Sim Ótimo E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Deixa o sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar É só o Pai Abençoar Ela é a mulher da minha vida Faz o amor gostoso diferente Ela é demais Ela é muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher Mas é uma gostoso diferente Será que nem volta Eu não tenho valor Não me dediquei Qual é o meu repouso Qual é o meu parceiro Tudo é antivisão da tarde Tanta putição Tanta liberdade Quanta razão Quanta falsidade Tô doente Tanta na minha flor E o coração Tá só cedo Esse clima de ser Não é rouvagem Uma sentida até curva É pra eu Não vou brincar de amor 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 Sei que não vai nem Não sou nem um santo Mas eu sei Posso ser romântico Ser do povo Mas tinha um pouco Tô falando sério Eu vou brincar de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Sei que não sou nem um santo Mas eu sei Posso ser romântico Ser do povo Mas tinha um pouco Tô falando sério Eu vou brincar de amor Não vou brincar de amor Então vamos entrar aqui As palavras que a gente posta amanhã tem Ó Pera sem você Depois de me perder Desde só você E tem nada Você não quis morrer Não sei nem quem saber E tem nada E tem nada E tem nada E aí Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo Pra melhorar Você pode fazer O que quiser Esse é o jogo Canta O amor que eu te tenho O sonho que sonhei Que sou o seu pau Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo vai ver que o samba vai ser, vai ser, vai ser E saia de meu samba, o ano inteiro Ajuda aí! Achei que me fazia, era tudo que eu queria E ela ajudou, deixou-me lá pra mim Minha história estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Moro em Jardim Se eu perder esse pé Lá é a hora do que eu quero E eu moro em Jardim Eu não posso ficar, eu não posso ficar Com você Eu sinto eu muito amor Mas não pode ser Moro em Jardim Se eu perder esse pé Se eu perder esse pé Que sai a hora do que eu quero Só amanhã e amanhã E além disso, vai, vai! E além disso, né Tem outras coisas, né Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou o quê? Sou o filho único Tenho minha casa pra rolar Sou o filho único Tenho minha casa pra rolar Eu tenho minha casa pra rolar Eu tenho minha casa pra rolar Eu tenho minha casa pra rolar E eu chorei E eu chorei E eu chorei Eu chorei E eu chorei E eu chorei Não consegue mentir a Não pensei Não pensei Que mentira E um grande amigo nosso da MPB Sempre fazendo grandes shows Quem não conhece desde a Jovem Guarda Talvez até antes Época de Chacrinha, Bolinha Nossos queridos Golden Boys Mário Correia É um ícone da música popular brasileira Um grande cantor, intérprete Vem nos dar essa honra Divino, gente de Carioca E hoje, gente de Carioca Invade aqui a Lugano Ai meu Deus, que delícia Olha o que eu descobri E eu que quase não gosto de chocolate E agora a gente vai fazer um brinde Porque o nosso convidado Não sou Ana Maria Mas também tem o meu café Com quem? Com o maravilhoso Mário Correia Do Golden Boys Ah, o Fagner Bom, isso me remete ao Jô Soares Fagner, dá um sorriso pra essa câmera Rapidamente Mostrando um café delicioso Da Lugano Oferecido pela Lugano Olha só Que delícia Uau, uau, uau Ó, zero cal E eu vou tomar, hein Eu vou tomar Peraí, rápido Produção, rápido Rápido Peraí, rápido Porque aqui tem pra dinheiro Gente, detalhe Olha aqui, ó Veio Aí veio o mimo O mimo do chocolatinho Ai, olha E a gente vai brindar, né Mário Antes de tomar Peraí, cadê? Olha aqui Vou brindar assim Saúde Ah Delícia Lembrei até de Ana Maria Braga Você não lembrou? Então, dá licença Isso Vamos brindar, né Mário? Cafézinho gostoso Da Lugano Da Lugano Olha que delícia Hum Que delícia Saboroso A gente só não tem papagaio Pois é E a gente Mas o que é bom A gente copia, né? Com certeza Ana Maria é uma grande colega Maravilhosa E me conta um pouquinho, Mário Você, antes de ser do Golden Boys Você era doutrina e esperança Era isso? Isso Isso A primeira formação do Tri Esperança Era eu A Evinha Nossa irmã E a Regina Aí trabalhamos Durante o que? Uns 30 anos mais ou menos Com o Tri Esperança E com a saída da Evinha Por ocasião do Festival Internacional da Canção Quando ela ganhou com Luciana Luciana E ela, a partir desse momento Passou a fazer a sua carreira solo Foi quando entrou a Marizinha Que é a irmã Caçula Que é a irmã Caçula Que é a irmã Caçula De sete irmãos De sete irmãs Meu Jesus Vai gostar daquela brincadeira Aquela brincadeira Na época não tinha Que vai nascendo criança Nossa Não tinha televisão na época Ah é Não tinha TV Então Na verdade Somos sete irmãos Ronaldo Renato E Roberto Eu Marizinha Regina E Evinha E Isso aí foi porque A minha mãe Ela gostava muito de música Aham E ela fez um pedido Ela falou Puxa meu Deus Será que eu teria um filho cantor E Deus foi tão generoso com ela Que deu sete Meu Deus Os sete filhos cantores Pois é E esses sete se tornaram cantores também Os Golden Boys E o Tri Esperança E aí Aconteceu alguma coisa Que o Tri Esperança Acabou Indo embora do Brasil Não é isso? É Na verdade Não o trio total Eu fiquei aqui Eu não troco meu Brasil Por nada Nem eu A Evinha Numa das excursões Que ela fazia Com a orquestra Do Paul Moriart Veio a conhecer O maestro Gerard Gambus Um francês Maestro francês Que se apaixonaram E casaram Daí então a Evinha Passou a morar na França E logo em seguida A Marisinha falou Ah eu quero ir pra lá também A Marisinha foi E elas lá fizeram Formaram o novo Tri Esperança A capela Cantavam a capela Sem instrumento nenhum E foi assim um sucesso Por toda a Europa Fizeram shows no Japão Na Alemanha Portugal Tudo Exato E continuam lá Bom mas um passarinho Me contou Que a sua agenda Você não consegue nem respirar Estava em Manaus Depois estava Meu Deus Me conta aí Tem alguma cola Dessa agenda Tem uma colinha aqui Então vamos falar Da cola da agenda Nós tivemos recentemente Anote aí Fazendo um show No Teatro Riachuelo Lotação esgotada Foi muito bom Mais de mil pessoas Assistiram ao nosso show Tivemos depois Em Pernambuco Também na cidade de Goiana Até agradecendo O pessoal de Goiana Que foi uma receptividade Maravilhosa Foi assim um show Fantástico lá em Goiana E lá E foi um show Não só a Golden Boys Não só a Trisperança Mas a família toda Ai que delícia Nós juntamos E é num show Que se chama Golderança Golderança É Vinha, Golden Boys E Trisperança Espetáculo E isso foi muito bom E temos outros ainda Por acontecer É no dia 13 Agora sexta Dia 13 Dia 13 nós vamos estar Com os Correias Os Correias Formado pelo meu filho Bruno Galvão E meus dois sobrinhos E eles cantam Jovem Guarda E vão fazer um super show Olha que delícia Lá no Teatro Rival Que máximo Depois temos ainda Juiz de Fora Vamos estar dia 20 Em Juiz de Fora Depois vamos a Macapá 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 no dia 10 Dia 17 Florianópolis Dia 18 Curitiba Aí depois Agosto Em João Pessoa Entendeu? Que delícia Uma série de shows Aí pelo Brasil todo Até cumprindo Shows que já haviam sido Contratados Na época da pandemia Na época da pandemia Entendi E agora nós estamos Cumprindo todos esses contratos Bem Eu quero te agradecer Muitíssimo Pela sua presença Mas eu vou Eu vou Aproveitar de você Só um tostãozinho De alguma música Que você possa Vamos fazer? Vamos De repente Aquela que não pode faltar Em nenhum show Que é Há um alguém Na multidão Que vale adorar Com devoção É isso aí E também Lembrando que a esperança tem Eu ontem fui a festa Na casa do Bolinha Confesso não gostei Dos modos da Glorinha Isso aí é sucesso Sucesso Que não podem faltar No show Jamais Jamais É isso aí Então vamos dar o último Último Com certeza Brinde aqui Saudando a Lugano Claro Salve Lugano Salve Lugano E um grande poeta Baixou no nosso programa E como com muita Muita perspicácia Com muita presença Lembrando sempre De Fernando Pessoa Esse nome da literatura O nome do saber Nivaldo Costa Teatro Cândido Mendes Vamos à matéria Nunca conheci Quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos Têm sido campeões Em tudo E eu Tantas vezes Tantas vezes renes Tantas vezes porco Tantas vezes vil Eu tantas vezes Irrespondivelmente Parasita Indesculpavelmente Sujo Eu que tantas vezes Não tenho tido Paciência Para tomar banho Eu que tantas vezes Tenho sido ridículo Absurdo Que tenho rolado os pés Publicamente nos tapetes Das etiquetas Eu que tenho sido Grotesco Mesquinho Submisso E arrogante Que tenho sofrido Enxovalhos E calado Que quando não tenho calado Tenho sido Mais ridículo ainda Eu que tenho sido Cômico As criadas de hotel Eu que tenho sentido Piscar de olhos Nos moços De fretes Eu que tenho feito Vergonhas financeiras Pedido emprestado Sem pagar Eu que quando a hora Do soco surgiu Me tenho agachado Para fora Da possibilidade Do soco Eu verifico Que não tenho par Nisso tudo Neste mundo Toda a gente Que eu conheço E que fala Comigo Nunca teve Um ato Ridículo Gente Fernando Pessoa 135 anos É verdade 135 anos Em 2023 A gente está completando Esse poeta Imortal Aliás Todos os poetas São imortais Mas Fernando Pessoa É especialíssimo Não é? Ai Nivaldo Costa Eu fiquei emocionada Porque a poesia Mexe com a alma Mexe com Cada um De uma maneira É verdade Então a gente Acaba não sabendo Assim A poesia vai tocando você De uma maneira É como uma interpretação No teatro Cada ator Interpreta aquele mesmo Papel Diferente Diferente Quantos poemas Você declama Durante o espetáculo Lá no Teatro Cândido Mendes Pois é São cerca de 23 poemas E textos curtos Falando sobre a vida De Fernando Pessoa Esse espetáculo Escreveu em 1994 E há 29 anos Então ele percorre o país E agora aqui vai aportar No Teatro Cândido Mendes Para o mês de temporada O mês de junho Né? Bom A minha pergunta é o seguinte Tem uma poesia Que mais você Toca o teu coração Que descreva você Do Fernando Pessoa Que você fale assim Essa sou eu Essa que eu acabei de dizer Essa né? Tá porrada né? É, tem muito a ver Porque tem um episódio Que descreve isso É o seguinte Eu comecei a fazer Fernando Pessoa Porque me encontrei um dia Com o Rubens Correia Rubens Correia É, o ator Rubens Correia Na rua Visconde Perajá Ele tinha pertencido antes Ao Teatro Ipanema Augusto do Teatro Ipanema Sim Então naquela oportunidade O Rubens chegou pra mim E disse Nivaldo, está faltando isso Na sua carreira E sacou do bolso Esse poema Poema em linha reta Foi a partir dele então Que eu comecei a pesquisar Fernando Pessoa E fazer o espetáculo E que diz Que vai estar em cartaz Vai estar Durante o mês de junho Todos os sábados Às 22 horas No Teatro Cândido Mendes Em Ipanema Bom, então Só me resta brindar O seu sucesso Toma teu café aí Cuidado Vai esfriar Obrigado E vamos brindar Aqui Peraí, peraí, peraí Ui Aquele Aquele gole Hum Ai Que delícia Tá gostoso Dá pra nos barrar Opa Pra não cair Gente carioca Levando pra você O que há de melhor E hoje 135 anos De Fernando Pessoa E nesta semana Bem perto Do Dia das Mães Trouxemos Rosa Otalmari Musicista Poetisa Grande mãe Representando todas as outras Por que que não? E uma grande amiga nossa Do coração e da emoção Vejam só a poesia Que ela escreveu Para você Mãe querida Avó querida Por que que não? É o nosso presente Para o Dia das Mães Mãe Palavra doce Excelência que transcende Mãe Espaço sublime Que só o filho pode alcançar Mãe Você envolve maestria E com sabedoria Ao filho dá o perdão Na alegria e na tristeza Sempre abre o coração Deus deu a você O maior papel Que o ser humano Pode desempenhar E dando vida A outra vida Materializada A perfeição A você estendo Um tapete vermelho Mãe Você é um jardim eterno Cercado de flores Sentindo A razão Os anjos cantarão Sempre no momento De você dar a luz O céu está ali Com você Todos cantando A sua glória Mãe As mentes sagradas Protegem Você E a sua evolução Está de acordo Com a lei de Deus Homenageamos Todas as mães Presentes E ausentes Vocês São o instrumento Do plano divino Feliz dia das mães Rose Automari Que inspiração Não é Rose? Você que Você que é uma Compositora Autora Você é uma Instrumentalista Maravilhosa Do acordeon Você Perceptua Esse instrumento Até hoje Tivemos Adelaide Queoso Você está Nesse naipe Todo De tocar Com a corjão Que é pesado Mas é tão sonoro Lembra tanta coisa Luiz Gonzaga E por aí vai E Como é que você se sente No momento Artisticamente falando O que você está fazendo? Olha Eu acabei de chegar De Portugal Eu acabei de chegar De Portugal Fui para o aniversário Da minha neta E lá eu tive Oportunidade De participar Com a banda Maravilhosa Só de mulheres Maravilhosas E brasileiras Todas jovens E aí Eu toquei Alguns instrumentos Foi muito interessante E fui convidada Para participar Com elas Em outras ocasiões O que me deixou Muito feliz E agora Retornando ao Brasil Nós temos Agora O lançamento Do livro Né Momentos Nós estamos Já trabalhando No sentido De fazer a noite De autógrafo E fora isso Já está saindo Também uma outra Música E depois vocês Vão gravar Vamos fazer o clipe O próximo clipe É o próximo clipe Você já é o nosso Cliente do programa É o nosso cliente Eterna Gente carioca Você acha Pelas gerações Que você já passou Os filhos estão assim Estão lembrando Esse dia das mães Estão dando carinho As suas mães Em geral A coisa diminuiu Por causa da internet Ficou frio Estão viajando É tudo frio É tudo mecânico O que você acha? Eu acho que isso Vai muito da família Eu acho que a constelação Família É responsável Por toda essa harmonia Que gera em relação A educação dos filhos A escola é complemento Mas a família É que dá realmente Aquela noção O servir grandioso Para uma criança Saber Como ele tem que servir Como é que ele tem Que ser amado E amar também As pessoas Respeitando Agora a gente Percebe Alguma mudança Que a gente até lamenta Mas vamos torcer Para que isso não evolua O dia das mães Você acha que é uma coisa Comercial Ou Acorda as pessoas Para esse amor Mãe, filho Filho e mãe Também comercial Porque tem um lado comercial Muito grande Se vende muitos presentes Os restaurantes Ficam lotados Então tudo É Há um pouco de comércio Como o dia dos pais Dia dos namorados Você concorda com isso? Olha Acho que eu acho sim Que a mãe É muito importante Em nossas vidas É tão importante Que nos deu a vida Não é isso? Então a nossa gratidão É eterna Agora Se alguns filhos Não percebem Ou por algum motivo Não conseguem levar Essa gratidão A gente só lamenta E em relação O que se comemora É lindo É maravilhoso O comércio Porque Representa Naturalmente As lembranças Assim Os presentinhos Para agradar As mães Mas Se tudo fizer Dentro de uma Harmonia De um equilíbrio Acho que só pode dar certo Né? Porque uma mãe Que não gosta De receber flores Né? Uma mãe Que não gosta Daquele dia Estar junto Dos seus filhos É muito importante Então essa mudança Que a gente percebe O que nós temos que fazer Principalmente nós De outra geração É orientarmos Né? Tentarmos de alguma forma Se conseguirmos Se conseguirmos Porque as vezes A gente Tenta E o jovem Acho que a gente Já não tem Mais aquela condição Já está fora De moda Mas eu acho Que a tentativa Ainda é um acerto Eu espero ter ido Com todo amor E respeito E carinho O seu texto E cumprir a missão Né? Mas eu queria que você Deixasse uma mensagem Para os nossos telespectadores Para as mães Que nos ouvem Hoje é o dia das mães Quer dizer Hoje daqui a dois dias Nós estamos colocando Isso no ar Então queria A mensagem Que você desse Essa mensagem Para o dia das mães Olhe bem na lente Da nossa câmera E faça a mensagem Desejo A todas as mães Do universo Muitas alegrias Muita saúde Muita paz E tenho a felicidade De estar sempre Com seus filhos Presencial Emocional E espiritual Parabéns Para todas as mães Que me deixa Muito comovida Porque Eu acho Que assim Deus criou a mulher A mulher gerou o filho Isso é muito importante Né? Então Qual a produção Para a eternidade? Dê a sua mão Vou beijá-la Como se fosse Não minha mãe Mas minha tia Minha parente Dá um beijinho Porque É A gente sempre passa O dia das mães junto E vamos passar domingo Vamos estar juntos Felicidades E Um beijinho da Lugano Para nós Saúde Saúde O melhor chocolate Do país Feliz dia das mães Fernando Resc Para o Gente Carioca E assim Chegamos ao final Não chorem Semana que vem Tem mais Estamos em todas As redes sociais Qualquer programa antigo Que você queira ver É só adicionar lá Ver a gente lá Twitter Estamos no Facebook Onde você Onde você quiser Estamos lá Porque o programa Gente Carioca São 12 anos no ar Já marcou a sua presença Claro E convidá-la a todos Eu estou em cartaz No teatro Cândido Mendes Às 20 horas Ao lado de Paulo Godard E grande elenco Com o musical Nasce uma estrela Quintas-feiras Às 20 horas Bem em Panemari Não tem que errar Bom Queridos amigos Eu posso desejar Tudo de bom Que vocês reúnam Suas famílias Nesse domingo próximo Um almoço Um lanche Um aparto Um apertão Um abracinho Um beijinho Na sua mãe querida E lembrar Quem não tem mais mãe Ficou no coração guardado Ficou para sempre Dia das mães Uns falam É comercial Mas não É uma lembrança Mãe tem que ser lembrada Todo dia Vocês sabem disso Então Esse é um abraço De Fernando Resc Nossa equipe Daniel Chinis E Cida Moraes Um grande dia das mães Para vocês E até semana que vem Carioca hoje Largo do Machado Na chuva Né Por que a gente está criando É uma alegria Então Nossos queridos amigos Golden Boys Viemos prestigiar Ao vivo aqui Na chuva No Largo do Machado É só dar uma olhadinha No pão Que eu começaram a cantar Gente Carioca Até na chuva Uh Que não Que não Olha para a chuva Que não quer cessar Pela vez do meu amor Essa chuva Engrava que não vai parar Pra arreliar a minha dor Eu sei que o teu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente poupa a mão Pra ela vai cantar Que o meu coração se bate Vão Vão Maravilha Santinho Santinho Maravilha Siga Ela Cada Vem A Pela Maravilha Siga Visita os pelos ao caí no chão Só me deixa arrecar Tomara que eu não venha nos pegar em vão Por ela que me faz dolorar Sou atrasado no pezinho Sou um vestido de carinho E diga que nunca não vou deixar Deixe assim Olho para a chuva que não quer cessar Nela beijo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Vai aliviar a minha dor Amor 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 Quando eu te conheci meu bem Não acreditei Você é a garota que eu sonhei Seus olhos rindo sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até pensei Bem graças a Deus Eu vim me encontrar Amor Amor Eu sempre estei encontrando amor Por ela que me tornou Jamais imaginei Meu bem Que terá alguma coisa Eu não sabia Que você existia Esse é meu bem